Ah, esse negócio de óleo de motor é complicado. É 5W30, 5W40, 15W40. Ah, eu nunca sei qual é o óleo que eu tenho que usar no motor do meu carro. Se vocês também têm essas dúvidas, fica comigo aqui nesse vídeo e aprende qual é o óleo a utilizar no motor do teu C3. Eu sou Roger Arnold e esse aqui é o canal RN Auto Garage. Ainda não são inscritos no canal? Então vai lá, se inscreve. Para se inscrever no canal RN Auto Garage é muito fácil. É só clicar em inscreva-se. Logo após, clique no sininho e marque a opção. Todas. Assim você vai ficar sabendo de tudo que rola no canal quando eu lanço um vídeo novo. Tá bom? Então vamos lá, se inscreve. Vocês querem ficar sabendo tudo sobre óleo lubrificante? Então assiste a série Tudo Sobre Óleo. Lá vocês vão ficar sabendo realmente tudo sobre óleo. Qual é o óleo correto a utilizar, qual é o período de troca. Tá certo? Então vamos lá. Quer assistir a série completa? Clica no card que está aparecendo aqui em cima do vídeo. Clica lá e vocês vão ver todos os vídeos da série. Vamos lá então? Vamos ver qual é o óleo que a gente tem que utilizar no Citroën C3? Facinho de identificar. Tá certo? É só vocês saberem qual é o motor do carro de vocês e vai aparecer lá qual é o óleo de utilizar. Aí vocês vão dizer para mim, Ah, mas eu não sei identificar o motor do jeito que vocês identificam falando o tal do código do motor. Ah, EW não sei o que, TU não sei o que, EB não sei o que. Eu não sei falar esse tipo de coisa. Então para facilitar a vida de vocês, no vídeo está lá assim ó. Eu vou falar o nome do motor, o código dele e vai aparecer a foto. Então não tem como errar. Tá certo? Vai ser bem fácil identificar qual é o motor e qual é o óleo correto a utilizar no teu carro. Tá bom? Então vamos lá, partilhe o seu vídeo. Motor EB2 Flex Fuller É um motor 1.2 PuriTec de 3 cilindros Flex. Ele usa 0W30. Motor TU3JP 1.4 8 válvulas Versões mono e flex Usa 0W30 5W30 5W40 10W40 Motor TU5JP4 Motor TU4M 1.5 8 válvulas flex Ele usa 5W30 10W40 motor 1.5 5W40 10W5JP4 10W0 10W1.6 16V 10W1.6 16V 10W1.6 16V 10W1.6 16V 10W1.6 16V Versões monocombustível e flex FlexFuel 10W1.6 8.4 5W30 5W40 10W1.6 16V Sua X-Tarte, aquele que é sem tanquinho de partida frio. Ele usa 0W30 e 5W30. E aí pessoal, assistiram o vídeo? Viram só como é facinho, facinho identificar o óleo de utilizar no motor? Tranquilo, facinho, facinho e usando o óleo correto, o motor do teu carro. Vai durar muito mais e tu vai ter um bom desempenho e economia de combustível. Encreve no canal, ativa lá o sininho para receber as notificações. Assim que vai ficar sabendo sempre quando eu lanço um vídeo novo aqui no canal, tá bom? É dúvida? Põe nos comentários. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!